Boa tarde, raqueirama do grupo Cara Branca. Rapaz, é muito fácil cara abrir a boca e chamar os outros de ruim. Difícil é o cara pegar um cavalo, colocar em cima de um carro e correr a vaca. Porque aí tem um único de sola que não sabe o que é carreira não. Eu saí com a vaca lá, me atrapalhei na saída, como é que não vai embora. E lá o pau é drobado mesmo. Não é só triscando não. Agora o cavalo vai chamar os outros de ruim e o cavalo tem que ser bom né. E o cavalo aí que tava conversando merda, se ele quiser correr a vaca, ele pode até a vida que ele não pega. A vaca tá solta. Já foi! A vaca tá solta. Pode só atacar. Pode. Ou já vai. A vaca não tá em baixada. A vaca não tá em baixada. A vaca não tá em baixada. O que é isso aqui? Bora raqueir, bora raqueir. Bora raqueir. Cadê a vaca? Tá pra lá. A vaca não tá pra lá. A vaca não tá pra lá. A vaca não tá pra lá. Aqui já tá perdida a vaca não. Olha. A nuvia carrapeta agora. Essa é a outra. Olha. E aqui é o velhinho. Esse é o tom. Fivela, Nildo. Puxa a fivela, Nildo. Não traga ela finchada. Não afinha assim não, que eu tô solta. Segura o vapeirão. Segura que a nuvia tá solta não. A nuvia tá solta. Vai o boi. Vai o boi. Arralo pra vocês. Ele pega. Pega o tom. Vai o boi. Vai o boi. Vai o boi. Arralo pra vocês. 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 Amém.